Eu e minhas maluquias, eu estava aqui me matutando, conversando sozinho, meu irmão, todos sabem que eu não sou muito fãzado de São Paulo, nunca fui, e pelo meu gosto, Dorival estaria no Flamengo, que é o segundo melhor treinador do Brasil. Por falar em melhor treinador, Abel, que é o primeiro, o número um do Brasil como técnico, na minha opinião, se Abel Ferreira do Palmeiras fosse treinar o time do Flamengo, na minha humilde opinião, esse Flamengo aqui brigaria e ganharia tudo que viesse pela frente. Abel Ferreira pegando o Flamengo, ia ser avassalador e ganhar tudo, enquanto que se São Paulo fosse treinar o time do Palmeiras, certamente não ganharia nada, e o Palmeiras com esse time que tem, com certeza brigaria para não ser rebaixado. É apenas a minha opinião, colega, como eu gosto de ser, e tchau e beijo, estamos juntos e misturados.